A situação na qual você está parece não ter saída. Você já experimentou de todas as formas buscar ou encontrar uma solução, mas não encontra. Eu quero dizer para você, são situações assim, as quais Deus é especialista em transformar e solucionar. O nosso Deus é o Deus do impossível, é o Deus que ressuscita mortos. E você verá isso acontecendo naquilo que eu vou te dizer hoje, nessa palavra. Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida. Louvado seja Deus pela sua vida. Que a bênção do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo esteja sobre ti, sobre a tua casa, sobre a tua família. Em nome de Jesus Cristo eu profetizo um novo tempo de vitória na tua vida. Um novo tempo de acordo, de paz. Um novo tempo de prosperidade. Eu profetizo em nome de Jesus o fim do deserto na tua vida. Porque a palavra de Deus haverá de se cumprir na tua vida para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Recebe essa palavra, recebe mesmo, toma posse dela. Então eu quero que você escreva uma frase que vai expressar a sua fé. A frase é essa. Hoje minha vida vai mudar. Hoje minha vida vai mudar. Escreva esta frase agora, materialize a sua fé. Materialize a sua fé. Escreva aí. Hoje minha vida vai mudar. E ela vai mudar. Em nome de Jesus Cristo. E eu vou te mostrar uma palavra de Deus, uma palavra revelada de Deus. Nesta oração da manhã que vai trazer esperança e fé para o seu coração. Você acha que tem grandes problemas na sua vida? Pois olha, eu vou te mostrar uma pessoa aqui que estava com um problema que o que se diz no tempo de hoje é que não tem solução. É isso mesmo. Você já ouviu alguém dizendo assim, na vida dá-se um jeito para tudo. Só não se dá jeito para... Morte. Pois é, você vai ver que com Deus até a morte precisa bater em retirada. Tem uma pessoa que a Bíblia nos mostra que era uma pessoa fantástica. Uma pessoa extraordinária. Que muitos gostavam dela. E essa pessoa encontrou-se com uma situação que nenhum homem poderia dar jeito. Mas Deus estava presente. E ali algo aconteceu. Daqui a pouco eu vou mostrar para você aqui, tá bom? Mas agora eu preciso muito que você me ajude e que você também alcance vidas para Jesus. Muitas vezes nós vamos até Jesus querendo apenas receber, receber, receber. Não está errado você querer receber de Jesus. Não, não está errado. Jesus veio para trazer conforto, consolo, esperança, fé. Acima de tudo salvação, tá bom? Mas há coisas que a gente precisa no dia a dia. Uma cura, um recurso, uma solução. Então não está errado você buscar isso diante de Deus. Agora, a minha pergunta é... O que é que você tem feito para Deus? Agora você vai ter a oportunidade de fazer algo para Deus. E é algo muito simples. Apertar no gostei. Quando você aperta no gostei, esse sinal de joinha, você está sinalizando para o YouTube que o vídeo que você está assistindo é algo que pode ser mostrado para mais pessoas. É algo relevante. É algo que, de fato, pode ser apresentado para mais pessoas. Quando você faz isso, o YouTube mostra para mais pessoas. E está aí você me ajudando a pregar o Evangelho. Está me ajudando a levar conforto e consolo para aqueles que sofrem. Então faça isso agora. Aperta aí no gostei. E eu tenho certeza. Você não vai se arrepender disso, tá bom? Especialmente porque eu já quero fazer uma oração agora. Farei a nossa oração da manhã. Apresentando a nossa vida no altar de Deus. Quem começa o dia em oração, chega no fim da tarde com o coração cheio de gratidão. Então eu quero orar por você agora. E você também pode colocar o nome das pessoas para quem você quer oração nos comentários. Escreva nos comentários o nome das pessoas para quem você quer oração. Tá bom? Escreva aí nos comentários. Para agora o vídeo. Para. Dá um pause aí. Escreve nos comentários. O nome das pessoas para quem você quer oração que eu quero orar. Tá bom? Vamos orar? Vamos orar agora. Querido Deus. Pai maravilhoso. Santo e poderoso. É diante do teu altar que eu apresento agora todas as pessoas que oram comigo. É diante do teu altar que eu apresento a vida desta pessoa que está tão aflita, tão angustiada, necessitada de uma resposta urgente em sua vida. Meu Deus, eu vejo o sofrimento desta pessoa agora. São lágrimas e mais lágrimas sendo derramadas. Porque ela já percebeu. Já percebeu que só um milagre é que pode mudar essa situação. Mas eu me alegro ao saber que o Senhor é um Deus de milagres. O Senhor é um Deus que não fica indiferente à dor dos teus filhos e filhas. O Senhor é um Deus poderoso que se move. O Senhor é um Deus poderoso que acorde, que socorre. Por isso eu peço, Pai, em nome de Jesus. Venha com poder e majestade agora, dissipando todas as trevas, todo o mal. Mandando para longe essa nuvem negra. E que haja agora tranquilidade e paz. Que o sol venha a raiar sobre esta vida agora. Iluminando, fortalecendo, aquecendo. E trazendo resposta, trazendo solução, trazendo restauração. Meu Deus, em nome de Jesus, o meu pedido é que o Senhor agora, nesta oração da manhã, alcance o coração de cada pessoa. Especialmente aqueles que sofrem, angustiados, vivendo crises terríveis. Crises na família, no relacionamento. Na vida financeira, na criação de filhos. Meu Deus, em nome de Jesus. Eu peço também por aquelas pessoas que vivem crise no ambiente de trabalho. Pessoas que são insultadas. Pessoas que são humilhadas. Pessoas que precisam trabalhar naquele lugar. Mas como é difícil, Pai. Como é difícil, ó Deus. Senhor, tem uma pessoa que me acompanha aqui, que vai se identificar com isso que eu vou dizer. Quando ela acorda para ir para aquele lugar, essa pessoa sente uma tristeza profunda, porque ela precisa desse trabalho. Mas como é difícil aguentar aquele ambiente. Oh, meu Deus, eu te peço, vem agora com o teu poder, com o teu Espírito Santo. E faça cair por terra todas as trevas, todas as forças diabólicas, todas as forças espirituais da maldade que está governando aquele lugar. Que a tua presença possa agora afugentar todo o mal, todo o Espírito maligno das trevas. Que hoje possa ser um dia diferente. Que hoje, esta pessoa que está indo para o trabalho, sinta algo novo, algo especial da parte de Deus ali. E que ela perceba que a sua oração foi respondida. Meu Deus, eu peço também por esta pessoa que está pensando em deixar o seu lar. Esta pessoa que já tentou de diferentes formas salvar este relacionamento. Mas parece que nada funcionou. E hoje esta pessoa está decidida a deixar o lar. Ah, Senhor, eu te peço, que o teu Espírito Santo agora, que ele abrace esta pessoa. E ela sinta a tua presença. Que ela sinta o consolo, o conforto. E que uma voz fale dentro dela o que, de fato, ela precisa fazer. Ah, Senhor. Faz isso agora. Que ela volte aqui para testemunhar uma boa notícia. Uma boa notícia, Senhor. Meu Deus, eu te peço também por aqueles que vão em busca de um emprego. Pessoas que já entregaram seus currículos em muitos lugares. Pessoas que estão há muito tempo desempregadas, sem esperança. Senhor, faça esse telefone tocar hoje. Que essa pessoa receba um convite para um emprego. Meu Deus, em nome de Jesus, abra portas ao necessitado. Eu peço também por esta pessoa que tem o seu comércio. Tem o seu negócio. E ela tem amargado muitas derrotas, prejuízos. Por isso eu te peço, Senhor. Envia clientes agora. Dá estratégias. Ajuda ela a saudar as dívidas contraídas na crise. Que ela receba uma proposta de negociação que possa estar ao alcance dos recursos que ela consegue ter. E que hoje mesmo, a sorte dessa pessoa venha mudar. Meu Deus, eu quero muito agora que o Senhor fale ao nosso coração nessa palavra. Através da oração da manhã, fale conosco, meu Deus, na palavra que só o Senhor tem pra nós. E que assim, possamos sair daqui. Animados, fortalecidos, abençoados pela Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Bem louvado seja Deus. Muito prazer. Eu sou Ney Santos. E é com alegria que eu convido você para a nossa oração da manhã. Onde vamos meditar na palavra de Deus. A palavra que vem para curar, sarar e oferecer esperança. Palavra esta, que está registrada no livro de Atos dos Apóstolos. No capítulo 9, versículo 36 em diante, está escrito assim. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita. Nome este que, traduzido, quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe dois homens que lhe pedissem. Não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo. E todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou. E voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando-os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias em casa de um curtidor chamado Simão. A palavra de hoje é simples, mas é profunda. A palavra de hoje é Quando estamos diante de Deus, a morte não pode reinar, nem pode ser o fim. Especialmente porque esse Deus, quando se fez carne e habitou entre nós, ele disse, Eu sou a ressurreição e a vida. Hoje, muito provavelmente, entre as pessoas que me acompanham, existam algumas, nas quais a morte está imperando. Não a morte física, mas a morte dos seus sonhos, a morte dos seus planos, a morte da sua vida espiritual. Muitas vezes, há pessoas que demonstram ter muita vida. Pessoas nas quais você olha e elas estão cheias de vida, mas por dentro estão mortas. Por quê? Porque ou nunca tiveram um encontro com Jesus e, por isso, permanecem mortas em seus delitos e pecados. Ou porque, mesmo tendo se encontrado com Jesus, não permaneceram nele, na palavra dele. E assim, voltaram para um mundo de escuridão, de tristeza e morte. Hoje, Deus está convidando você para receber vida. Nessa situação, nós temos aqui uma mulher chamada Dorcas, que me faz lembrar uma irmã querida da cidade de Ibaiti, aqui no norte do Paraná. Quando eu residi em Ibaiti, eu tive a alegria de conhecer uma irmã chamada Dorcas, pequenininha, mas uma grande mulher de Deus, que estava sempre nos cultos onde eu ministrava. Então, ela e também Josué, seu pai, eles estavam sempre acompanhando os cultos. Então, sempre que eu leio essa passagem, me lembro de Dorcas, né? E se ela receber essa mensagem, que Deus te abençoe, minha irmã, continue firme na presença de Deus. Essa Dorcas aqui, ela costurava roupas e, muito provavelmente, doava para algumas pessoas necessitadas. Então, era uma pessoa generosa. Sendo uma pessoa generosa, ganhou a estima, o apreço de muita gente, o carinho, a amizade de muitas pessoas. E quando esta veio a falecer, muitos intercederam por ela. E aqui está algo que eu gostaria também de convidar você a refletir. Será que as nossas ações, a forma como vivemos, aquilo que fazemos, vai fazer com que alguém um dia interceda por nós? É importante que tenhamos generosidade no coração, para amparar as pessoas, para que um dia possamos também ser alvo da intercessão delas. Porque isso tem muito poder. Elas intercederam para que chamassem Pedro, o homem de Deus. E Pedro, no nome de Jesus, devolveu a vida, a alegria, a Dorcas e aquelas que estavam ao redor dela. Hoje o Senhor também tem uma palavra de ressurreição para você. E eu quero orar para que Deus ressuscite dentro de você a fé, a esperança, o amor, os sonhos, a devoção a Jesus. Porque assim você realmente poderá dizer que tem vida e vida em abundância. Senhor, em nome de Jesus, há pessoas que se identificaram com essa palavra porque viram morrer nas suas vidas, sonhos, planos, projetos. Pessoas que talvez estejam passando por um tempo de angústia, de dor, de incredulidade, de frustração. E o que eu peço agora, Senhor, reaviva nos corações a fé, a esperança, o amor e a confiança em Ti. Reaviva nos corações a Tua palavra. Reaviva nos corações tudo aquilo que possa aproximar estas pessoas da presença do Senhor. Que o Senhor hoje possa ressuscitar aquilo que está morto. Aquele que está morto receba vida e vida em nome de Jesus. Meu Deus, assim como Dorcas, eu também tenho pessoas bondosas, generosas, que enviam suas ofertas ao ministério. E com isso me ajudam a amparar os aflitos, os necessitados, os missionários, os que estão em clínicas de recuperação. É graças às ofertas dessas pessoas que eu consigo também alcançar outros. Meu Deus, então eu peço sobre a vida desses ofertantes. Que o Senhor faça com que cada ofertante receba infinitamente mais do que aquilo que ofertaram. Que haja abundância nos seus celeiros. Que haja muita paz, muita alegria no seu lar. Que haja portas abertas. Que haja saúde, fé e confiança. Que o Senhor esteja com eles. Que o Senhor os abençoe em nome de Jesus. Se você, hoje mesmo, quer, assim como Dorcas, ser uma pessoa generosa, ajudar pessoas, não deixe essa vontade passar. Você pode fazer muito pelo seu semelhante. E se você quer, através desse ministério, abençoar vidas, você pode enviar sua oferta, a qual eu vou receber com alegria, vou orar por ela e distribuir entre aqueles que precisam. Você pode, hoje mesmo, enviar sua oferta através dessa chave PIX, que é 43-92001-2973. Vou repetir. A nossa chave PIX celular é 43-92001-2973. O nome que aparece é Valdinei Aparecido Alves, é do meu ministério, tá bom? E, se você quiser, pode enviar um WhatsApp pra esse número. De repente você quer me comunicar antes de fazer a oferta, mande uma mensagem dizendo, quero ser ofertante pra esse número. 43-92001-2973, tá bom? E você que envia direto a sua oferta, lembre-se de mandar o comprovante, porque eu quero enviar uma oração por você. Mande nesse WhatsApp aí, que eu quero enviar uma oração pedindo as bênçãos de Deus sobre a tua vida. E se você tem o desejo de ser ofertante, mas não tem nenhum recurso, eu profetizo em nome de Jesus. Ainda esta semana, Deus há de enviar recurso. Um recurso extra, pra que você possa ter a alegria de ofertar, semear e depois ter uma colheita abundante na sua vida. Que Deus possa prover o recurso pra você enviar. E assim, satisfazer o seu desejo de ser uma pessoa bondosa e generosa. Se você puder, assista mais vídeos aqui do canal, assim você me ajuda muito, tá bom? Compartilhe essa mensagem com mais pessoas. Mande aí nos grupos de WhatsApp com os seus contatos. Eu quero estimular e encorajar você a compartilhar essa mensagem de hoje com no mínimo sete pessoas. Sete, que é o número da perfeição de Deus. No mínimo sete, mas pode mandar pra mais, tá bom? E que Deus te abençoe mais e mais e mais. Tem um vídeo que vai aparecer aqui, que também é um vídeo pra edificar a sua fé. E eu peço que você assista, tá bom? E agora, fique com Deus. Eu tô indo com Ele também.